Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Giro de Notícias, uma notícia urgente. Acaba de chegar, pessoal, mas antes dos detalhes, eu peço um favor a vocês, vocês que são novos aqui, deixa seu like, compartilha o vídeo, pessoal, e também se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificações e vamos agora para as notícias. A triste notícia, gente, envolvendo uma das queridas atrizes da televisão brasileira, a artista, gente, Marieta Severo, para quem não sabe, né, gente, após muito tempo indo a gente longe das telinhas, a artista traz muita saudade para aquelas pessoas que gostam muito dos trabalhos dela na televisão, principalmente em novelas. Para quem não sabe, recentemente, a querida artista passou por problemas de saúde, Marieta Severo ficou doente e precisou se afastar, gente, dos palcos, isto mesmo, a artista foi acometida por uma virose, com isto, ela vai precisar dar um tempo aí às suas apresentações no teatro. Peça, né, gente, com vários trabalhos, gente, a artista, a produção, gente, aí, teve que ser interrompida por conta da saúde dela. Para ficar por dentro de tudo, né, gente, aí, não pôde, né, pessoal, completar os seus trabalhos. E se vocês conhecem, né, gente, a querida artista, que fez vários personagens marcantes, né, gente, em novelas brasileiras, se vocês recordam com o personagem que ela fez e vocês gostaram muito, deixe aqui nos comentários. E vamos agora, gente, a outra notícia muito triste da morte da querida artista. A atriz, pessoa que infelizmente faleceu, muito querida pelo público, principalmente aqui no Brasil também. A notícia foi confirmada, pessoal, a morte da querida atriz Josephine Chaplin, isto mesmo. Ela que era filha do grande artista, pessoal, aí, Charles Chaplin. A notícia, gente, foi confirmada, mas não trouxe, né, gente, informações sobre a causa da morte da querida artista. Ela era filha, né, gente, desse grande ator, diretor e roteirista de cinema. Ela faleceu aos 74 anos em Paris no último dia 13 de julho. Só agora, a notícia da morte foi anunciada. E é isso aí, pessoal, se vocês conheciam o trabalho dela, deixa aqui nos comentários. Fico por aqui, beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.